Música Olá, tudo bem? Estamos chegando com mais um Tudo do Campo. E no programa de hoje, vamos mostrar como é um assentamento. Nossa equipe foi até o município de Belo Jardim para visitar agricultores familiares que estão conquistando a tão sonhada terra. Já em Palmares, vamos mostrar a criação de uma unidade de pesquisa e aprendizagem coletiva de tilapa e camarão. Em Lagoa Grande, no sertão do São Francisco, vamos mostrar a campanha de vermifugação que vai beneficiar produtores de caprinos e ovinos da região. E ainda, a diversidade de frutas do Projeto Fungêncio em Santa Maria da Boa Vista. O município é considerado um dos maiores produtores de banana do Nordeste. Fica com a gente que o seu programa rural de boas notícias está apenas começando. Fica com a gente que o seu programa rural de boas notícias está apenas começando. Fica com a gente que o seu programa rural de boas notícias está apenas começando. Vamos começar o programa de hoje mostrando a alegria de famílias agricultoras da zona rural de Belo Jardim. Na região, está em andamento o processo de individualização das terras. O georreferenciamento dos locais beneficiará as unidades produtivas. Olha só que interessante. Vamos ver. A medição das propriedades rurais em Belo Jardim é um sonho antigo dos assentados que produzem na zona rural do município. A página significa tudo, né? Que nós vivíamos aqui, mas na realidade não era dono de nada. Nós só vivíamos, não podíamos ser expulsos daqui, mas não era dono. Agora, graças a Deus, com a força do pessoal aí, a gente vai ter acesso às escrituras para ter acesso a uma DAP, né? Um empréstimo para a gente fazer alguma estrutura melhor. Esse desmembramento era esperado há muito tempo pelos agricultores. Seu José tem 81 anos e agora está feliz da vida com a medição das terras. Significa muito para mim, porque eu vivo da roça e pretendo criar ovelha, criar o gado, pranto capim. Minha vida é essa mesmo, é a roça. Donizete é presidente do consórcio de assentamentos, que conta com cinco unidades produtivas. O pai dele era trabalhador rural e tinha o sonho de receber o documento da terra, mas morreu antes da medição. Esse documento para a gente, ele não tem um nome só de documento, título de posse ou escritura pública. Ele tem dias melhores. Ele se chama Geraldina, Antônio, seu Bartolomeu, seu José. Aqueles que já se foram na esperança e que hoje chegaram, chegou o dia da gente reencontrar. Então, ele é dias novos, ele é novos dias para nós assentados e moradores dessas unidades produtoras. Pegamos a estrada de terra e fomos à propriedade que era do seu Antônio. A casa que ele deixou ainda está do mesmo jeito. Esse lugar traz muitas lembranças para a família. Ele está vivo no meu coração. Ele sabe que a minha alegria de dizer, pai, a tua propriedade, que hoje não é mais tua, que um dia sonhou, tem o título. E eu dedico isso a você. A escritura individual enche de esperanças os assentados. Com esse documento, é possível ter acesso às políticas do governo. Dona Socorro, agricultora do assentamento, está contando os dias para receber o título da terra. Onde já trabalha há bastante tempo. Todos aqui, o sonho de todos aqui era ter as suas escrituras. Porque é muito, assim, a gente chega nos outros cantos, a gente via. Todo mundo com as suas escrituras e a gente só tinha vontade. A gente ia participar de certas reuniões e aonde ia dar do governo mesmo, para aquele do Banco do Nordeste, para fazer o creto amigo. E a gente não podia, porque a gente não tinha documentação, a gente não tinha o ADAPE, a gente não tinha documento nenhum para a gente comprovar. A gente pagava e ao mesmo tempo não tinha. Mas como agora a gente vai ter, a gente vai poder ter essa oportunidade de melhorar mais a vida da gente. É uma mudança de vida. Com certeza. Em Belo Jardim, o georreferenciamento foi realizado nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Itacaeté 1 e 2, Sítio Peixe e Assentamento 15 de novembro. Ao todo, são 157 famílias que serão beneficiadas. Hoje a escritura aqui está coletiva. Aí vai ser uma grande importância para eles também, porque eles vão acessar o crédito, a ADAPE dele vai ser uma ADAPE variável, ele vai ter um rumo de cada seu lote, onde vai ser definitivo, onde é o lote dele. A gente está fazendo a conclusão dos pontos, para a gente começar a emitir as notas. Esse é um trabalho realizado pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco, o ITERP. Então, o nosso trabalho inicial foi o trabalho de dividir, parcela por parcela. Cada um sabe onde é o seu pedaço, sabe onde vai investir. Nós teremos facilidade, a partir de agora, de efetuar investimentos naquelas áreas que nós vamos levar definitivamente as escrituras públicas para os nossos agricultores. Esse de Belo Jardim, tem uma previsão para a entrega? E de Belo Jardim, nós estamos terminando daqui uma semana. O Instituto Agronômico de Pernambuco, através de sua diretoria de extensão rural, construiu, no distrito de Serro Azul, em Palmares, uma unidade de pesquisa e aprendizagem coletiva. A propriedade conta com seis viveiros escavados que estão funcionando como espaços de pesquisa para aquicultores da região. Olha só que interessante. Os tanques estão cheios de tilapia e camarão. O local vai funcionar como unidade de pesquisa e aprendizagem coletiva. A gente faz o manejo aqui de uma forma que os grupos de agricultores ou de produtores interessados na atividade possam vir e vivenciar essa experiência aqui na unidade. E ela é uma unidade de pesquisa também porque a gente pretende utilizar os viveiros para a criação de outras espécies, para ver, trabalhar com densidades diferentes, ver qual é o resultado, a produtividade, enfim. Se fazer pesquisa realmente em cima desses viveiros, em cima da produção aquícola. O objetivo do Instituto Agronômico de Pernambuco é fortalecer a cadeia produtiva da pesca artesanal, elevando o nível de produção e a renda dos agricultores familiares. O IPA, desde o nosso ingresso, que a gente vem trabalhando com essas unidades, com essas UPACs. A primeira foi lá em Tamandaré, em 2009. Foi um projeto da doutora Eliane Noia, que é uma pesquisadora do IPA. E também foi um trabalho com o policultivo, foi o primeiro policultivo da Mata Sul. Além de Ribeirão, a UPAC vai atender a produtores de outros municípios. Com a inauguração da UPAC, os agricultores de base familiar vão ter mais apoio no desenvolvimento do trabalho, como, por exemplo, na socialização de energias sustentáveis e, principalmente, na produção de tilápia e camarão. A unidade conta com seis viveiros escavados. Esse tipo de tanque escolhido para a produção da piscicultura faz toda a diferença no momento da despesca. E a região também apresenta bons requisitos. A gente está aqui na Mata Sul do Pernambuco. Então, é uma região que tem um perfil muito favorável para a piscicultura, para a aquicultura de forma geral. Porque aqui a gente encontra um solo favorável, que segura a água bastante. Tem água abundante o ano inteiro e tem sol o ano inteiro. Então, são as condições favoráveis. Mas a gente tem aqui uma fragilidade muito grande de acesso à informação. Acesso à informação qualificada e de experiências para vivenciar na prática. Então, a ideia de a gente ter uma unidade, uma unidade dinâmica, que não seja apenas demonstrativa, mas seja, de fato, uma unidade em que o agricultor possa vir aprender, possa vir compartilhar seus conhecimentos e fazer algumas experimentações, é que pode, de fato, fazer um processo de aprendizagem consolidado. Cerca de 30 agricultores familiares participaram do Dia Especial Policultivo de Camarão e Tilápia, onde tiraram dúvidas com os extensionistas. Então, essa unidade demonstrativa de policultivo de camarão e tilápia, ela vai servir para incentivar e também agregar valor para que os agricultores possam ter uma renda. Hoje, nós fizemos aqui um dia especial do Policultivo do Camarão e Tilápia, visando a orientação sobre o manejo e também diversificar a importância de você ter uma atividade diferenciada na região. E aqui são agricultores não só de Palmares, mas também de outras cidades, de outros municípios? Nós temos aqui agricultores de outros municípios, vizinhos, temos Belém de Maria, Catende, Ribeirão, Barreiros. Adriano produz tilápia e camarão. O trabalho da extensão rural do IPA com a unidade de pesquisa e aprendizagem, para ele, é de imensa contribuição. Como eu não produzi o camarão, sem uma orientação, você sabe que há um risco de perca de 99%. E com a orientação, vamos dizer, vamos ter uma perca aí de 10%, até 20%, até porque eu estou iniciando e com o passar do tempo, eu vou aperfeiçoar mais a feita de lábio. A gente está indo para um intervalo rapidinho, não sai daí não, que nós voltamos já. Foi lançada em Lagoa Grande, no sertão do São Francisco, a quinta edição da campanha de vermifugação de caprinos e ovinos. O município sertanejo é responsável por boa parte do rebanho da região. Criadores de caprinos e ovinos de Lagoa Grande marcaram presença no lançamento da campanha de vermifugação. Maria das Dores participou do encontro. Para ela, a orientação soma na criação de caprinos. É um incentivo, é um incentivo, porque daqui a gente tira os encaminhamentos para todos os trabalhos. Então, o Conselho de Desenvolvimento foi criado, já apropriado para que o agricultor tivesse esse incentivo. E é muito bom, é muito bom essa oportunidade. Esta já é a quinta edição. O evento contou com a palestra do veterinário do IPA, José Américo, que destacou o manejo sanitário dos animais. O lançamento da campanha é uma oportunidade de a gente passar o conhecimento, não só a respeito do ato de vermifugá, mas de todo o contexto de como acontecem as principais verminoses, como acontece a parasitose emeriose, que aqui na Gó Grande já foi comprovado. E o que a gente quer é que cada vez mais esse conhecimento vá ficando. Seu Jaime é criador de caprinos desde a juventude. A entrega das doses dos vermífugos é uma boa oportunidade para ele. Rapaz, é ótimo, porque na hora que os animais estão magos, a gente está sem até um pouco de condições de comprar e chega, junto com a chuva, chega a vacina. É bom demais. A gente tira pelo menos esse peso das nossas costas de comprar vacina. E o senhor cria bode desde quando? Desde quando eu nasci, que eu já peguei a herança de meu pai e minha mãe, e já é herança nossa mesmo de criar bode. Lagoa Grande tem uma grande produção de caprinos e ovinos no sertão do São Francisco. A campanha, realizada pela Prefeitura com o apoio do Instituto Agronômico, fortalece a caprinocultura do município. Olha, esse trabalho que a gente vem fazendo, já estamos no quinto ano. Nós iniciamos desde o início da nossa gestão e com esse trabalho que nós vamos fazer agora, serão mais de 450 mil doses de vermífugo que foram e serão distribuídos para os nossos caprinos vinocultores. O objetivo é conscientizar e fazer um treinamento de melhoramento no plantel dos animais dos nossos criadores. A gente busca conscientizar as pessoas da importância de fazer esse trabalho preventivo de vermifugação e também de controle da doença. Por isso que essa parceria com o IPA, fazendo um trabalho de palestra, de orientação, e também fazer um trabalho de orientação de melhoramento genético, fazer com que os nossos agricultores tenham sustentabilidade, que eles possam ser independentes na sua atividade e que essa atividade possa ser rentosa. Que eles possam, através do seu trabalho agrícola, caprino vinocultura, eles possam dar sustentabilidade à sua família. As doses dos vermífugos são distribuídas gratuitamente. O objetivo é vermifugar cerca de 110 mil animais. A Adagro e o IPA dão apoio à campanha. Essa campanha tem uma grandeza muito grande, porque foi através dessa campanha que nós tivemos a oportunidade de descobrir não só os endoiectoparasitas, mas descobrir também a questão de manejo do rebanho, das doenças infectocontagiosas, a questão de alimentação, uma série de coisas que nós descobrimos através dessa campanha. Por isso que essa campanha, além de ser uma lei, cada dia que passa ela fica mais forte e firme, e o IPA está sempre presente. O projeto Fulgêncio atualmente é considerado referência na produção de frutas no Vale do São Francisco. O município de Santa Maria da Boa Vista é o segundo maior produtor de banana do estado, e a cada dia a produção vem crescendo. Nossa equipe esteve por lá para conhecer este trabalho e a história de alguns produtores. Banhada pelo rio São Francisco, Santa Maria da Boa Vista tem pouco mais de 42 mil habitantes. O município é conhecido como o grande produtor de banana. Visitamos o projeto Fulgêncio. O local tem 47 agrovilas. São cerca de 14 mil habitantes no assentamento. As famílias plantam de tudo. Além da banana, sendo carro-chefe, tem goiaba, uva e outras frutas. Joselano está investindo numa nova variedade da banana, a maçã BRS Princesa, desenvolvida pela Embrapa. O carro-chefe é banana do Grupo Prata, que é Pacovan. Então a gente já sofremos demais aqui, muito com relação aos ventos, entendeu? No final do ano era difícil para a gente ter perca. Perca que chegava em torno de 70% até 100%. Então ela cai também, mas com relação a Pacovan, a gente acha melhor. A fruta produzida no projeto Fulgêncio é distribuída para todo o Nordeste. A produção do local fortalece a economia do município. A PE 550, que dá acesso ao assentamento, está sendo requalificada. A estrada liga o distrito de Urimamã ao povoado de Caraíbas. Só para você ver, muitos compradores de fruta da região do Maranhão e do Pará deixavam de vir comprar produtos aqui para ir comprar no Seasa de Juazeiro, que é 200 quilômetros mais longe. 200 para ir, mais 200 para voltar, ou seja, 400 quilômetros. E com a PE 550, aí vai estar muito bem assistido e vai voltar a gente ter a esse público-alvo, que é o pessoal do Maranhão e do Pará, que vem através da PE 550. Essa mobilidade desenvolve ainda mais a produção. O movimento de caminhão com frutas é grande do projeto Fulgêncio. Esse está sendo carregado de banana para seguir viagem. São várias toneladas da fruta que sai daqui todos os dias. Aqui do projeto Fulgêncio, a banana é transportada para várias cidades de Pernambuco e outros estados do Nordeste. A variedade em destaque aqui é a banana Pacovan. Tibério é outro produtor que trabalha com banana no projeto Fulgêncio. Chegou ao local com 10 anos de idade. Rapaz, o projeto hoje, para mim, representa a minha vida, cara. Eu me enradiquei aqui, vivo daqui. A terra aqui é a nossa vida, é aqui. Toda produção que a gente consegue, o benefício material, humano que a gente tem, veio tudo daqui do projeto Fulgêncio. O assentamento com perímetros irrigados é referência na produção de frutas no Vale do São Francisco. Aqui a uva também comanda o cenário. Essa variedade BRS Vitória é sem sementes, tem sabor extremamente agradável e é bem adaptada ao cultivo em toda a região do país. Apesar do pequeno tamanho de cachos e bagas em relação ao padrão de uvas de mesa, vem conquistando consumidores no Brasil inteiro. Hoje, temos mercado aqui para Recife e também mercado para Fortaleza. Mas, em específico, essa área aqui, geralmente eu estou mandando para São Paulo. Ela vai para Petrolina, passa por um processo de resfriamento e logo em seguida eles encaminham em câmara fria para a venda em São Paulo, diretamente, mercado de São Paulo. Esse parreiral com meio hectare de uva faz parte de um grupo de produtores. Esse trabalho em conjunto facilita no processo de produção e de venda. A gente tem um ganho enorme quando se refere a essa questão de nos juntarmos. A gente passa de 30 toneladas de um único produtor para um volume total de quase 800 toneladas ano, quando a gente se junta a esse grupo. A gente só tem a agradecer nessa questão e o resultado satisfatório demais. Hoje, o município de Santa Maria tem esse privilégio de contar com a fruticultura e como carro-chefe de rentabilidade uva e manga. E aqui, como estamos com essa variedade BRS Vitória, que é desenvolvida pela Embrapa sem semente, uva sem semente da Embrapa brasileira. E com isso, nos agregou valor e rentabilidade. Hoje é uma das culturas no Vale do São Francisco que tem mais rentabilidade para o produtor rural. Nós estamos indo para um intervalo rapidinho. Não sai daí não, que nós voltamos já. O programa está imperdível. Sabe aquela receita maravilhosa e bem fácil de fazer? A nossa chefe Adriana Borges tem uma surpresa para você. Olha só! Olá, eu sou a chefe Adriana Borges e a receita de hoje, delícia de milho. Uma sobremesa deliciosa para o nosso domingo. Vamos começar. Esse é o nosso milho. Inconserva, mas quem quiser, cozinha o milho, tá? E aí a gente pega o milho, coloca no mix ou no liquidificador com um pouquinho de água e vai ficar essa papinha, né? Eu não peneirei, porque automaticamente fica delicioso, cremoso e fibra, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o milho, que tá triturado. Vou colocar... leite condensado. que sobremesa deliciosa, hein? Vou colocar... creme de leite. e vou colocar uma colherzinha de manteiga pra dar aquele sabor. Deixa eu dizer pra vocês, tô nessa cozinha maravilhosa, linda, né? Esse aqui é o Ateliê Gastronômico de Flávio. Flávio Henrique, venha pra cá, porque o ideal daqui é pra realmente quem ama cozinhar. Você vê que é muito lindo, maravilhoso. Você pode cozinhar com seus amigos, fazer os seus cursos, visite. Visite lá nas redes sociais. Ateliê Gastronômico Flávio Henrique. Vai lá, tá? Ó, tá a nossa delícia, né? Cheiro pra agregar sabor. Cheiro tá uma delícia. É uma pena que a televisão ainda não tem cheiro, né? Deixa eu agregar sabor. Cheiro de milho. Hum, por que milho tem que ser só no São João? Tão nosso, né? Essa sobremesa deliciosa no nosso domingo. Deixa eu agregar sabor. Aí essa sobremesa você coloca na geladeira e serve geladinho. Depois vocês me contam, tá? Como é que foi? Hum, já tá agregando já. A cremosidade do leite condensado e do creme de leite. Um espetáculo. Eu não coloco açúcar porque o leite condensado já é açucarado, tá? Mas quem quiser colocar, quem gosta de muito açúcar, muito doce. Receita fácil, prática econômica. esse domingo, essa tarde de domingo, esse creme também, no caso, é a nossa delícia. Mas quem quiser trabalhar com recheio de bolo em cima do sorvete, muito bacana. Como eu disse, quando passar no liquidificador no mix, né? Eu agreguei, eu não peneirei, não. Ai, que lindo. Pronto a nossa receita. Olha que cremosidade, que coisa linda, ó. Hum. Deixa eu passar para vocês assim, ó. Olha que coisa linda. pra servir gelado, tá, gente? E aí, eu vou colocar uma folhinha de hortelã, pra ficar mais linda ainda. E vou colocar uma cereja. Olha que coisa linda. Nossa receita de hoje, delícia de milho. já tá dizendo, né? É uma delícia. Siga o Chefredeiro da Bolsa nas redes sociais. Lá lá também no nosso canal no YouTube, tá? Tchau, até domingo. E depois dessa receita maravilhosa, a gente encerra o programa de hoje, mas não custa nada lembrar. Assista ao Tudo do Campo, fale para os amigos, para a família e acompanhe a programação da TV Pernambuco através do nosso sinal digital. Em Recife, região metropolitana, no canal 46.1. Em Caruaru, no Agreste, no canal 12.1. E em Petrolina, no sertão do São Francisco, estamos no canal 13.1. Um grande abraço pra você e até o próximo programa. A gente se vê! e até o próximo programa. A gente se vê!